Olá pessoal aqui é o Thiago, o pessoal vai lá então aqui é mais um episódio de NBA 2K22 depois do último episódio que eu sigo aqui no canal eu joguei apenas um jogo porque estamos próximos aqui dos All-Stars, próximos não, vai começar os All-Stars e enfim, vamos ver se somos chamados, convidados ou não possivelmente não, numa equipa destas possivelmente não eu também tentei aqui pedir uma troca, encontrei aqui o sítio, está aqui mas infelizmente como vocês podem ver ali o trade deadline passou, ou seja o prazo para nós termos trocados acabou, portanto neste momento estamos mesmo presos aqui aos Suns enfim, vamos aqui para muitas equipas interessadas em nós Golden State Warriors, Knicks, Chicago Bulls, Lakers, enfim vocês podem ver 100% de interesse, 90 e tal por cento de interesse, enfim aqui equipas interessantes, interessadas em nós, infelizmente o trade deadline passou portanto vamos continuar aqui a jogar e enfim, esperar para ver o que é que acontece então ainda nesta temporada ou talvez na próxima bom, bora lá ver se por acaso somos chamados para algum destes eventos Rising Stars, não fomos chamados, vamos simular e vamos aqui jogar contra os Timberwolves, bora lá agora só nos resta mesmo esperar, jogar o nosso jogo pá tentar fazer coisas boas esperar para uma oportunidade talvez noutra equipa vamos ver Então, Phoenix vai ter o primeiro posicionado Just sort of looking at the standings here, Greg, mid-season do you think the conference system still holds any relevance? Listen, I think for travel distance, it makes sense to continue to have divisions and conferences but in the perfect world, we'd love to see, hey, let's just see the one through 16 and determine who's truly the best Well, a great decision from Dort If your teammate is open, get him the basketball, nicely done Here's Woolridge, trains the three-point And that's exactly what he's looking for, draining the triple And so it's Russell with it, he'll bring it up for the Minnesota Timberwolves Outside, Dort Hunter finds Dort Down to five on the shot clock A three-ball And there's Hunter And the assist by Russell What you love about Russell, he can impact winning with both his scoring and his passing Here's MP Hunter with some nice defense Oh, com que caraças, como é que é possível, mano? Começa, começa, mano Towns, a screen on MP The pointer And again, Minnesota with the triple Well, bigs now have got to be able to stretch the floor Carl Anthony Towns, a knockdown three-point shooter And Towns does so many things well on the floor, Doris But we can't forget about his... Oh, pah Pronto, começámos mesmo da melhor maneira Começámos mesmo da melhor maneira Mesmo a sério This guy can anchor your team's rebounding Coach is liking what he's seeing from his offense And guys, they put the defense on the defensive So looking and over into the lane Oh my god Oh my god Oh my god Oh my god Parece manteiga Entrar aqui É... É... É das coisas mais fáceis do mundo Passa a bola, fogo É que vou tentar tomar conta desta pequena deste jogo Toma Fogo 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 Eu queria deixá-los à vontade para eles criarem Arr... Fá Mas estou a ver que não Vou ter de pegar no jogo senão É bem A boné É lá Sozinho Guys, back to you. Looking at who's out there now for the Timberwolves, Ivica Zubac has checked in for Sirens, and Roger subbed in for Hunter, and he's good in the free ball. Being ready on the catch is such an important skill. The points of this six already were triples. Inside, back to MP. Man, this is the ball as it should be, man. Hustle with it. Caliburton picks him up. Peterson. It's good. Caraca, isn't it? And so it's Halliburton who brings up the ball for Phoenix. Six-point game. Tough loss coming against the Rockets in the last game they played. Halliburton. They made a few key shots but missed many more. It was a rough night for them offensively. You know what? There was a lot of standing around in that basketball game. Failing to move bodies and failing to move the basketball is a bad formula. Now, here is Russell. After the miss from MP. Pass to Dort. Out to Russell. Zubac with the screen for Russell. No good on that one. Good defense by MP. Knight finds MP. Out to the right wing. Suns moving the ball around. Pass to Brissette. Back to MP. I'm open right here. Now the pass to Halliburton. Clock at four. 80, meu. Kept alive. Woolridge's shot is off. Oh, fuck. 2x and I don't mark the 1x6. Xiii. Got it to go. Keep it to fall. Oh, fuck. So bad. So bad. So bad. So bad. So bad. So bad. Missing. I'll tell ya. It has not been this guy's best night. But the teammates have been there to pick up the slack. Love it. Halliburton on the wing. It's stolen. Now it was mine. Outside. Dort. Obviously. Rebound by the Suns. Their last encounter was in Phoenix. Yeah, and they won that match up last time. It wasn't even close, guys. Yeah, I thought that had to do with getting the starters in foul trouble. And then taking advantage of the substitutes. And that led to a huge disparity on the scoreboard. Here's Woolridge. Point point. Baishgadmoo. They had a terrific job on both ends of that sequence. Very slick steel. A great transition. To the inside. Here's Towns. To the inside. It's a serious. Towns has got fighting. The strength and the ability and willingness to embrace, absorb and finish through contact. Karl-Anthony Towns. Ok, well let's go down to David Aldridge for report from the sideline. Well, M4. It's over there. Pass the ball. The rocket's made some big plays. He scored 12 points and capitalized from the perimeter. So. Oh, man. You're waiting for me. What? When you think that the game comes to mind. Specifically how impressive his energy level was. Kevin, you know he'd love to repeat that performance. Nice work, David. Thank you. Greg, you did some fantastic things in that. He made a huge impact. And I look for him to try and repeat that performance here tonight. I really do. Well, I think they're going to need... Well, you're alone. Wow, uhm... He raised his game. That was big. Because he wakes up a lot. This guy is so bad on the front. But... The most are won. I have to try them sometimes. I have to find him twice alone. Of course, And it's off from 3 point range. What is it that we've recovered? Muito bom. Entrarmos no jogo, acabávamos por empatar o jogo e agora estamos à frente. Temos de ser nós a pegar no jogo, senão não vai. Se nós os deixarmos jogar sozinhos, esquece. Um grande, um star big men have complained that they get hacked all game long. But they're not getting the foul calls these guards do on the perimeter. I'd have to agree, Kevin, I mean, in a lot of those fouls, the guards get three free throws. So, something the league might want to take a look at trying to balance things out. All fueled up and ready to go. At least we should have a sorte. For the second half of basketball. On the court for Minnesota. They've got Towns. Russell is out there with Lou Dort. Then there's Deandre Hunter. Oh my God, fire! You're my passing, man! What the hell? Dort missed. Suns lead by three. Morris passes to MP. Dort against Halliburton. The nine foot shot. Nice jump shot! Goal! And it's eight points for MP. And how about the move he made there to come up and get himself clear in the lane for the Deuce. Outside, Dort. Outside, Towns. Here's the screen. It's Russell with the drive. That one good for two. Russell's got six. And the voice of D'Angelo Russell despite the size all around him. That's nice. Juras! Timberwolves trail by three. Where did you have space to do the launch? In time! In time! Pronto. It's all going to get out. Pass. Pass. Pass the ball. Some nice ball movement here by the Suns. Back to MP. Here's Woolridge. On the left. Oh, how did you do that? Don't have to do it. You were going to play well. You were going to play well. O que é que aquele tipo me perde por querida bola, meu? Ganha a bola e esquiva... Como que era assim? Passa! 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 Tá sozinho! Vai! Lança! Agora já não! Vai! Passa! O que eu podia fazer? Terceiro! Estás a folhar para caralho! Há pequenininha folhavas um sexto, meu! Agora não faz zoom! Não faz zoom! A folha para caralho! A folha para caralho! A folha para caralho! A folha para caralho! A coupla é 16 sometimes A folha para caralho! Producer não, pelo seguro! Muito podem. Como é que eles não nos distanciam muito? 10 pontos! 2 pontos! Estavam 2 pontos de diferença! Agora estão 10! Ah pá! Fogo! Esquece! A equipa é demasiado podre! Demasiado podre esta equipa! O Halliburton está lá com o Morris. E então é o MP. Out of bounds, ele vai para a frente. Vem ao lado do seu Timberwolves! D'Angelo Russell! Aqui é o Halliburton. Para a esquerda. Tenta ao triplo! Fogo que não falhava um! Fogo mano! Como é que é possível? Ah eu tento, mas não dá! Fogo! Não arranja jogadores decentes para esta equipa não! Dá mano! Fogo! Eles nesta posição não falham um triplo! Nós estamos sempre assim! Sempre sozinhos! E não fazemos nada! Falhamos, falhamos, falhamos! Pá! A equipa foi minha agora! Não é óbvio! A equipa foi minha agora! Não é óbvio! O Russell passa para o Rodgers! Volta para o Russell! E ele vai para o lado! Esse cara tem um empatório com o score. Outro, dentro, dentro, em entre... D'Angelo Russell é o D'Angelo Russell. Sozinho! P***! Tu devias fazer isso sempre! Estás sempre sozinho mano! Tu devias ser o rei dos triples meu! Estás sempre sozinho! Como é que é possível? Estás sempre sozinho... Não adoro como é que ele falhou! E ele é que... Aqui faz o seu setor! E ele tem que ser do seu setor! E ele está aqui! 10 milhados! 15 milhados! 10 milhados! Tore, ele está chocado em para o Rodgers. E nós temos um update aqui, então vamos ver com o David Aldridge. Vamos ouvir o que o Chris Finch disse o time. Ele disse para eles, que é o tipo de effort que precisamos de cada noite. Eles estão em isso. Vamos fazer um esforço para fazer um esforço. Agora vamos trazer isso de volta. Devon, para você. Obrigado, David. Aqui é o Towns. Uma missão de Minnesota. Ela se estoura só um pouco na última hora. É o que ele normalmente converte. Temos de empatar. Vamos lá, temos de empatar. Boa. Jogo, meu. Tem que saber pegar no jogo, meu. Senão esquece, meu. Passa, passa, passa. Mas é rápido, meu. É rápido. Passa, isso. Vai. Pá, não, mano. Ei, com caralho. Vai, 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 vai. Vai, mas é rápido, meu. Boa. Fogo, meu. Agora é defender, meu. Agora é defender como deve ser. Defende bem. Defende bem. Vai, 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 vai. Ei, então, cara do otário. Agora. Vai, segue. Já ganhamos o jogo. Vai, vai, vai. É a 4-point ballgame. Você tem que saber. E aí, vai, vai. Essa é o jogo. Vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai. Enfim Se não somos nós a pegar no jogo É um jogo perdido Agora não vou ter mais problemas nenhum Estou numa equipa perdedora Agora vou arriscar e vou eu ter sempre a bola O que é que é esta porcaria se lixe Fogo Estás a brincar A bola vai sempre passar por mim Sempre Se eu vou tomar as decisões ou é que vou fazer as coisas aqui nesta equipa Alguém tem de o fazer Ninguém o faz e esta equipa só sabe perder Parte disso Já que os Mavericks Jogo complica Fogo a sério Passa Passa já rapidamente Eita Está sozinho Boa É difícil É difícil Acho que não Para mim é Mas para ele Não Acho que não Passa rapidamente Passa rapidamente Passa Passa Burro Burro Mano Assa rapidamente Passa Pela vez que nos encontram Foi em Dallas Onde eles ganham os Mavericks Foi um grande gol para eles Ninguém gostava de suas chances De vir ao jogo Mas quando eles foram para OT Eles colocaram o cão Às vezes Vemos isso acontecer O time Que é o 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 que é Passa Passa Achouzinho Dentro ao triplo Boa Foi triplo Ah ele devia estar dentro Eu vou sempre jogar naquele tipo Sempre Mas sem pensar Sem pensar Ele está sempre Sozinho Sempre Passa 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 Rapidamente Passa Rapidamente Passa Rapidamente Passa 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 Tiago A sério Tiago Agora a culpa foi obviamente minha, que fui muito estúpido. Não fizemos um ponto, mas enfim, não deu para mais. O nosso personagem também falha que é uma coisa maluca. Vai, segue aí. Vai, passa rapidamente. Vai, passa. Passa. Opa, fogo. Eu nunca consigo. Agora a bola nunca passa, mano. Pronto. Vai, passa. Passa. Vai, 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 passa. Passa para o MP. Aliburton, sai. Block é seis. Passa para o MP. Passa para o bloco. Passa para o bloco. E é o Phoenix com outra. Passa para o Bivel tinh escuchou. Coloquei um pouco para cima da Chapecena. Fole-o um tempo para subter no ângulo do jogo. Vem, tudo a battle. A Michael. Tinha algo curto. Tem de dez tempo na modalidade. Opa! Boa, 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 boa! Olha aqui que cara tá o homem dos triplos! Boa, mano! Isso! Ai, maluco! Assim é que é, meu! Tá sozinho? Vai! Arrisca! Não! Fiz mal em pedir a bola! Enfim, culpa minha! Peço desculpa equipa! Peço desculpa! Ou alguém em cima dele! Ou alguém em cima dele! Agora imagina ele sozinho! A falha 1! Vai! Empey, a pass to Halliburton! Como assim? Oh, maluco! Estou tentando fazer sexto e apareceu a barra de... Enfim! Ele certamente entende o seu papel, hein? Quando o peito vai subir, ele simplesmente desculpa a bola da ofensão! Você sabe, naquela época eu pensei que... Vai! Vai! Passa! 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 Não tá rápido, meu! Passa muito rápido! Sinto! Ah! Passaaden-Bola, cara! Fogo. 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 Que tomara de respl beslência. Mano, você está fazendo um escapamento com mim! Vamos lá. Estão dando a nossa estamina toda, mano. Mas... Marvin Bagley no 3º. Ai, bem jogado, bem jogado. Largo. Passa, 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 passa. Passa sem pensar muito. Ah, eu passo a bola para a linha e a bola vai para o meio, meu. What? Agora não percebi, meu. Passa a bola. Tiago, já estás a fazer porcaria, Tiago. Já estás, já. O problema é que este tipo aqui também... ...faz-me... ...faz-me mandar correr de um lado para o outro quando estou a defender. Ah! Está muita gente aqui. Está muita gente. Está muita gente. Sozinho! Que isso! Boa, maluco! Podes falhar, mano. Tu tens de fazer luz todos. Tu apareces muita vez sozinho, meu. Ah! O que é preso, meu? Num companheiro de equipa meu! PENIX! Como é que é possível? PENIX! Já perdemos o jogo. Vá lá, vá lá, vá lá, vá lá. MACHIMURA contra MP. Empaí! MACHIMURA outside. … … … Um segundo para a esquerda. Não é bom no Buzzer Beater. Isso concluiu. Bom. Senhoras e senhores, vocês são um dançador. A volta do break, a quarta-courta está em cima. Três quartas-courta atrás de nós. Um mais para ir. Cachozinho. Ah, como assim, meu? Vocês querem ganhar o jogo ou não, mano? A culpa foi minha, claro. Vocês querem ganhar o jogo ou não? Têm de me dizer se querem ganhar o jogo ou não. Ei, o que é isto, pá? Então o que é esta porcaria, meu? Foi sexta ou não? Percebi. O que aconteceu? Passa, 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 passa. Tachozinho. Oh, maluco. Ai, estes gachos são muito a burros, meu. Tachozinho. Tachozinho. Tenta o triplo. Ai, a burra, isso é tão grande, meu, que eu... Aquele tipo faz melhor os triples. Estava completamente sozinho. Ai, ai. E aí Não dê-o para ele Fri no line Brissette checked in For the Suns Knight comes in For Haliburton To the paint Pants stolen By Porzingis And a fast break Now The Mavericks On the run How about Porzingis Showing some nice Quickness and activity Determine To get after the steal Inky against Green And a foul Called on the run Ines Camper From the free throw line Hey You can't block it Sending him to the line Can be the next best thing Yeah exactly Prevent the layup Give him a little bump And then maybe They'll think twice About coming into the lane Next time And if they don't think About it At least they might Be distracted By your presence Queremos debater À frente do jogo Por um ponto O árbitro foi completamente Roubou-nos completamente O árbitro MP outside Passa Passa Isso Mas sozinho Tenta o triple Marcado meu Marcado meu Marcado vale uma porcaria de um triple Aquele tipo sozinho Não faz um Já fez uns poucos Mas já falhou também Tenho a oportunidade de fazer tanto Faça Acabou-nos Perdemos Oh Green with the ball Guarded now by Morse Another shot And Porzingis with a layup Porzingis Pronto Perdemos Passa This barra Porcaria meu Já estou debaixo do sexto Mano Passa-me completamente com este jogo Completamente O time está mudando aqui. Vamos ver com o Ali LaForce. No parque, eu escutei o que o head coach de Dallas estava acolando no huddle. Ele disse aos seus jogadores que você pode querer ficar confortável com essa liga, mas não podemos afetar isso. É quando nós estamos em problemas. É só que nós estamos em problemas. É só que eles executem o plano de jogo. É só que eles executem o plano de jogo. Vamos lá. Obrigado, Ali. É por isso que você colocou o balão em suas mãos. E, em todo o passo, acolando um objetivo de um objetivo de mover. Não é tudo. Já não é dito. Não é bom. Pronto. Prontsen from the arc. Gets hauled in by the Suns. Pr ownership's got five rebounds in the game. Passed to Knight. Machozinho. Good. The assist goes to MP. MP's got five assists in the game. Prontsen against Morris. Here's Bagley. Vamos passar a bola. Passa, passa. Passa, passa. Passa. Passa, passa. Passa. Passa, passa. 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 Passa, passa. 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 Pass Essa é a porta de ruiz. Fechouzinho. Caralho, esquece. Ele em 10 lançamentos marca 4 ou 3. Ou ainda menos. Pô, que sinceramente, é impossível. Ganhar com esta equipa. É impossível. Não dá. Fazes pedir time out para quê? Oh, cara do otário. Para começarmos daqui, ganhas uma grande coisa. A par de 10 por 8. Vai, tenta o triplo, mano. Oh, em 20 marca 3. Nem vale a pena. Pô, o otário. Já acabou. Em 20 marca 3. Sim, sim. Vou ficar mais em sair daqui. Se é que eu me vou focar. Completamente horrível. A sério. Pessoal, é... Horrível. Horrível. Não dá. Não dá mesmo. Enfim. Pessoal, vou ficar por aqui. Tá, desculpem lá qualquer coisinha. Algum grito. Mais elevado que eu não devia ter dado. Mas, enfim. Isto mexe com as minhas emoções. Bom, espero que tenham gostado. Deixe o likezinho. Se por acaso são nós por aqui. Inscrevam-se no canal. Saem dois vídeos novos. Por vezes três todos os dias. Temos muitas séries. Muitos gameplays. Ativem também o sininho com o duplo clique. Para receberem notificações. Cada vez que gostar um vídeo novo. Aqui no canal. Fiquem bem amigos e... Até à próxima.